Do que é feito uma vida boa? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Watt e esse é o podcast Iluminação Diária 183. Se você quiser saber dos recados e links que eu tenho para te dar, é só ir aqui na descrição desse podcast. E para ouvir todos os podcasts é só acessar o site sobrebudismo.com.br Hoje eu vou trazer para você uma palestra do TED, feita pelo doutor Robert Waldinger. E é muito interessante o que ele expôs, vai nos ajudar a refletir muito sobre a nossa vida. E ele diz assim, O que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? Se você fosse investir agora no seu melhor eu futuro, a que dedicaria seu tempo e energia? Houve uma recente pesquisa entre a geração Y perguntando-lhes quais eram seus objetivos mais importantes na vida. E mais de 80% disseram que seu maior objetivo na vida era ficar rico. E outros 50% desses mesmos jovens adultos disseram que o outro grande objetivo da vida era ficar famoso. E nos falam constantemente que devemos priorizar o trabalho, dar nosso melhor e conquistar mais coisas. E nos dão a impressão que essas são as coisas que devemos correr atrás para se ter uma vida boa. Imagens de vidas inteiras, das escolhas que as pessoas fazem e dos resultados que estas lhes trazem, essas imagens são quase impossíveis de conseguir. Quase tudo que sabemos sobre a vida humana é de perguntar às pessoas do que se lembram do passado. E como sabemos, o olhar em retrospectiva não é apurado. Esquecemos a maior parte do que nos acontece na vida. E às vezes, a memória é totalmente criativa. Mas, e se pudéssemos assistir a vida, a vidas inteiras, enquanto elas se desenrolam ao longo do tempo? E se pudéssemos estudar as pessoas desde sua adolescência até a velhice para ver o que realmente mantém as pessoas felizes e saudáveis? Nós fizemos isso. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard é possivelmente o estudo mais longo sobre a vida adulta que já foi feito. Durante 75 anos, nós acompanhamos as vidas de 724 homens, ano após ano, perguntando sobre seus trabalhos, vida doméstica, saúde e, claro, perguntando o tempo todo, sem saber como as histórias de suas vidas seriam. Estudos assim são extremamente raros. Quase todos os projetos desse tipo se encerram dentro de uma década porque muitas pessoas abandonam o estudo. Ou o dinheiro da pesquisa acaba, ou os pesquisadores perdem o foco. Ou eles morrem. E ninguém mais chuta a bola para frente. Mas por meio de uma combinação de sorte e persistência de várias gerações de pesquisadores, este estudo sobreviveu. Aproximadamente 60 dos nossos 724 homens originais ainda estão vivos e participam do estudo. A maioria deles na casa dos 90 anos. E agora começamos a estudar os mais de 2 mil filhos desses homens. E eu sou o quarto diretor desse estudo. Desde 1938, nós acompanhamos a vida de dois grupos de homens. O primeiro começou o estudo quando estavam no segundo ano da Universidade de Harvard. Todos terminaram a faculdade durante a Segunda Guerra Mundial. E a maioria foi servir na guerra. E o segundo grupo que acompanhamos era um grupo de garotos dos bairros mais pobres de Boston. Garotos que foram escolhidos para o estudo especialmente porque eram de algumas das famílias mais problemáticas e desfavorecidas na Boston da década de 30. A maioria vivia em prédios populares, muito sem água corrente, fria e quente. Quando eles entraram no estudo, todos esses adolescentes foram entrevistados. Fizeram exames médicos. Nós fomos às suas casas e entrevistamos seus pais. E então, esses adolescentes se tornaram adultos que seguiram diversos caminhos na vida. Tornaram-se operários, advogados, pedreiros e médicos. Um deles tornou-se presidente dos Estados Unidos. Alguns desenvolveram alcoolismo. Uns poucos sofreram de esquizofrenia. Alguns ascenderam socialmente do fundo do poço até o topo. E alguns fizeram essa jornada na direção oposta. Os fundadores desse estudo nem nos seus sonhos mais loucos imaginaram que eu estaria aqui hoje, 75 anos depois, contando-lhes que o estudo ainda continua. A cada dois anos, nossa equipe, paciente e dedicada, contata nossos homens para saber se podemos enviar-lhes mais um bocado de perguntas sobre suas vidas. Muitos homens da Boston Urbana nos perguntam Por que vocês ainda querem me estudar? Minha vida não é tão interessante. Os homens de Harvard nunca fizeram essa pergunta. Para ter uma ideia melhor dessas vidas, nós não apenas enviamos questionários. Nós os entrevistamos em suas salas de estar. Pegamos suas informações médicas com seus médicos. Nós tiramos seu sangue, escaneamos seu cérebro, falamos com seus filhos, os filmamos conversando com suas esposas sobre suas maiores preocupações. E quando há uma década, finalmente perguntamos às esposas se elas se juntariam a nós como membros do estudo, muitas disseram Sabe, já estava na hora. Então, o que aprendemos? Quais são as lições que extraímos das dezenas de milhares de páginas de informação que geramos sobre essas vidas? Bem, as lições não são sobre riqueza ou fama ou trabalhar mais e mais. A mensagem mais clara que tiramos desse estudo de 75 anos é esta. Bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Aprendemos três... Vou repetir essa parte. Porque imagina, uma pesquisa toda se resumir a uma frase, né? É claro que tem várias nuances, mas essa parte é importante. Bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Aprendemos três grandes lições sobre relacionamentos. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. As pessoas que estão mais conectadas socialmente com a família, amigos e comunidade são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. Olha que coisa incrível saber essa informação. Então, se você é uma pessoa muito isolada e tem poucas conexões, isso talvez não seja tão saudável, né? Porque somos seres humanos e seres de relações, né? E ele continua. E a experiência de solidão é tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam descobrem que são menos felizes. Sua saúde decai precocemente na meia-idade. Seu cérebro se deteriora mais cedo e vivem vidas mais curtas do que aqueles que não são solitários. E o fato triste é que, em qualquer período considerado, mais de um em cada cinco norte-americanos relatará que está solitário. E nós sabemos que você pode sentir-se só numa multidão e pode sentir-se solitário num casamento. Então, a nossa segunda grande lição é que não é apenas o número de amigos que você tem e não é se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos que importa. Acontece que viver no meio de conflitos é ruim para a nossa saúde. Casamentos muito conflituosos, por exemplo, sem muito afeto, podem ser muito ruins para a nossa saúde, talvez até pior do que se divorciar. E viver em meio a relações boas e reconfortantes nos protege. Uma vez que tínhamos acompanhado nossos homens até seus oitenta anos, queríamos observá-los novamente na meia-idade e ver se poderíamos predizer quais deles iam se tornar octogenários, felizes e saudáveis, e quais não iam. E quando juntamos tudo o que sabíamos sobre eles aos cinquenta anos, não foram seus níveis de colesterol de meia-idade que previram como iriam envelhecer. Foi o quão satisfeitos estavam em seus relacionamentos. As pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos cinquenta anos eram mais saudáveis aos oitenta. E relacionamentos bons e íntimos parecem nos proteger de algumas circunstâncias adversas de envelhecer. Nossos homens e mulheres mais felizes em uma relação relataram aos oitenta anos que nos dias que tinham mais dor física seu humor continuava ótimo, mas as pessoas que estavam em relacionamentos infelizes nos dias que tinham mais dor física ela era intensificada pela dor emocional. E a terceira grande lição que aprendemos sobre relacionamento e nossa saúde é que relações saudáveis protegem não apenas nossos corpos, mas também nossos cérebros. Ocorre que estar em um relacionamento íntimo e estável com outra pessoa aos oitenta anos é algo protetor, que as pessoas que estão em relacionamentos nos quais sentem que podem contar com outra pessoa em caso de necessidade tem suas memórias preservadas por mais tempo. E as pessoas em relacionamentos dos quais elas sentem que realmente não podem contar com a outra são as que acabam tendo declínio de memória mais cedo. Olha cada dado importantíssimo, né? E ele continua. E esses relacionamentos bons não têm que ser tranquilos o tempo todo. Alguns de nossos casais octogenários podiam discutir um com o outro dia sim, dia não, mas contanto que sentissem que poderiam contar um com o outro quando as coisas ficassem difíceis, aquelas discussões não prejudicavam suas memórias. Então, esta mensagem de que relações próximas e saudáveis são boas para a saúde e bem-estar é uma sabedoria antiga. Por que é tão difícil assimilá-la e tão fácil de ignorá-la? Bem, somos humanos. O que nós realmente gostaríamos é de um conserto rápido, algo que nós poderíamos obter que tornaria nossas vidas boas e a manteria assim. Relacionamentos são confusos e complicados e o trabalho duro de zelar pela família e amigos não é sexy ou glamuroso. É também para a vida inteira. Nunca cessa. As pessoas em nosso estudo de 75 anos que eram as mais felizes após aposentadas foram as que batalharam para substituir colegas de trabalho por companheiros. Assim como a geração Y naquela pesquisa recente muitos de nossos homens quando estavam se tornando jovens adultos realmente acreditavam que fama e riqueza eram grandes conquistas e o que eles precisavam correr atrás para ter uma boa vida. Mas repetidas vezes ao longo desses 75 anos nosso estudo tem mostrado que as pessoas que se deram melhor foram as bem relacionadas com a família, amigos e com a comunidade. E você? Digamos que você esteja com 25, 40, 60 anos que tal buscar o que os relacionamentos têm a oferecer? Bem, as possibilidades são praticamente infinitas. Pode ser algo tão simples quanto trocar o tempo vendo TV por tempo com pessoas ou reviver uma relação antiga fazendo algo novo juntos. longas caminhadas ou encontros à noite ou contatar aquele membro da família com quem você não fala há anos porque aquelas brigas de família tão comum deixam marcas terríveis nas pessoas que guardam rancor. Então, ele conclui. Eu gostaria de encerrar com uma citação de Mark Twain mais de um século atrás ele estava se lembrando de sua vida e escreveu isso. Não há tempo tão curta é a vida para discussões banais desculpas amarguras tirar satisfações só há tempo para amar e mesmo para isso é só um instante. E ele conclui com a última frase uma vida boa se constrói com boas relações Obrigado. Nossa, eu fico até emocionado até de chorar porque você imagina a gente fica correndo atrás de tantas coisas tantas coisas inúteis eu estou lendo um livro muito bom eu gosto de estudar também sobre outros assuntos não só em relação ao budismo e aí falando isso sobre essa brevidade da vida eu estou lendo um livro chamado Essencialismo e ele fala para a gente focar nas coisas importantes para a gente saber fazer escolhas ser uma pessoa que foca no que é essencial porque a vida é tão curta se você ficar querendo fazer tudo você não vai fazer nada e é tão bonito assim a gente ter essa perspectiva você vai ter que escolher coisas e quando a gente escolhe uma coisa necessariamente a gente vai ter que abandonar outras a gente não consegue fazer tudo e aí pensando em todas essas nossas vontades de fazer tudo de resolver tudo eu lendo esse livro durante essa semana eu comecei a descartar várias coisas que eu estava fazendo para poder focar no que é mais importante que é o sobre budismo que é esse projeto que eu tenho tanto carinho tanto cuidado e focar nisso porque isso beneficia muita gente e isso dá sentido significado para a minha vida então eu conheço pessoas eu falo com pessoas eu me relaciono com pessoas a partir desse projeto e eu sinto que ele é importante e eu penso que se eu fosse embora dessa vida hoje tudo isso que eu venho fazendo há nove anos com o seu budismo valeu a pena e eu quero continuar fazendo isso eu quero continuar sendo essa ponte eu sempre falo e volto a repetir eu não sou mestre não sou professor não me posiciono esse não é meu objetivo não é minha motivação com esse projeto sabe o que eu quero de verdade é ser uma ponte entre os ensinamentos dos mestres mestras do buda e você facilitar esse acesso porque às vezes a gente não sabe o que acessar o que ler o que ouvir e esse trabalho ajuda nisso né então o que eu vou sugerir pra você de prática simples pra você trazer pro seu dia a dia é que você reflita sobre isso a gente tem uma pesquisa científica de 75 anos que quase que prova né cada um vai acreditar ou não vai interpretar da sua forma mas ela mostra que as relações relações saudáveis com as pessoas que a gente ama é a coisa mais importante não é dinheiro não é fama é muito bom ter dinheiro ter conforto físico é bom todos nós gostamos né mas as nossas relações é o que há de mais importante assim pra gente cuidar porque isso traz felicidade principalmente quando você ajuda as pessoas que você ama as pessoas que estão próximas isso dá um significado tão grande pra nossa vida é isso que traz essa paz né essa tranquilidade que a gente tanto busca então gratidão aspiro que você tenha gostado que você reflita coloque em prática até o próximo podcast iluminação diária o a a o Legenda por Sônia Ruberti